Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o Fábio Jacobi, eu sou filho do William Jacobi, que é quem apresenta aqui os vídeos geralmente, eu tô substituindo ele por um tempo, porque ele teve um problema com uma hernia de disco na cervical, passou por uma cirurgia, mas tá em recuperação hoje mesmo já recebeu alta, daqui a pouco tá chegando aqui em casa, a gente agradece demais todas as mensagens de carinho, de apoio que vocês mandaram. Bom pessoal, hoje eu tô aqui pra trazer três assuntos pra vocês, o primeiro é o seguinte, o STF ele formou maioria aí pra tornar réu o deputado federal bolsonarista Gustavo Geyer, mas não é pelo que vocês acham, talvez vocês achem que é pelas acusações recentes aí de corrupção que ele anda enfrentando, mas não, é por calúnia, difamação e injúria. Enquanto isso, o homem lá que foi perseguido pela Zambelli, nas vésperas do segundo turno em 2022, ele conseguiu um habeas corpus, é isso mesmo, ele foi condenado e a Zambelli não, como é que é o Brasil, né? E ao fim do vídeo, vou trazer aqui também uma notícia muito boa pra quem, assim como eu, é contra aí essa farra das bets que acontece aqui no Brasil. Bom pessoal, antes de partir pro primeiro assunto, quero pedir aqui o seu like, o seu comentário, todo tipo de engajamento ajuda demais aqui a gente, confere se tá inscrito, se não tiver, se inscreva no canal. Pessoal, primeira matéria aqui, o Gustavo Geyer, é aquele deputado bolsonarista lá de Goiás, que tá enfrentando aí uma série de acusações, ele é acusado de desviar dinheiro de emendas parlamentares pra empresas ligadas a ele, inclusive uma empresa que leva o nome dele. Mas agora aqui ele se complicou na justiça por outro episódio, é outra coisa. Vamos aqui pra matéria da Folha. A primeira turma do STF formou maioria nessa quinta-feira para receber uma notícia crime contra o deputado Gustavo Geyer por calúnia, difamação e injúria. Se a decisão for confirmada, Geyer se tornará réu no Supremo. Bom, a matéria traz aqui o que eu já disse sobre a investigação por suspeita de desvio de cota parlamentar. Geyer é acusado pelo senador Wanderlan Cardoso de proferir ataques contra ele e o senador Jorge Cajuru nas redes sociais após a vitória de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado em 2023. No vídeo publicado nas redes, o deputado dizia que os senadores seriam, abre aspas, Dois vagabundos que viraram as costas para o povo em troca de cargo em comissão. Fecha aspas. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia seguiram o relator do processo, Alexandre de Moraes. Falta o voto de Luiz Fux. O caso é analisado no plenário virtual com previsão de término na próxima terça-feira, dia 5 de novembro. Bom, pessoal, essa fala do Gustavo Geyer aqui, se ele for condenado, se a moda pega, vai ter deputado virando réu por falar isso toda semana, viu? Já adianto aqui pra vocês. Indo aqui agora pro caso da Zambelli, é o seguinte, ela perseguiu um homem com uma pistola nas mãos nas vésperas do segundo turno de 2022. Isso assim, tem vídeo, não é especulação. Ela fez isso, é fato, certo? Mas aí, ela foi condenada? Não. Segue lá, deputada federal, com todas as regalias que o cargo dá pra ela. Não pegou aí uma prisão, quem sabe isso... Isso cabe uma prisão, não cabe não? Perseguiu uma pessoa com uma arma? Beleza. Não pegou prisão, não pegou condenação. Se eu não me engano, ela só perdeu o porte de arma. Mas o homem que foi perseguido foi condenado. Mais uma notícia boa aqui, ele conseguiu um habeas corpus. Vamos pra matéria. O STJ concedeu um habeas corpus ao jornalista Luan Araújo, que foi perseguido nas ruas pela deputada Carla Zambelli em 2022. Ele foi condenado a oito meses de detenção por difamação contra a parlamentar, em razão de artigo na qual fazia críticas a ela. A pena tinha sido revertida em prestação de serviços à comunidade. Na medida dessa quinta-feira, o ministro Otávio Almeida Toledo determinou que o recurso da defesa de Luan seja analisado e caçou a decisão do TJSP que não recebeu o recurso. Ele determinou o retorno dos autos à origem, abre aspas, com o regular processamento e apreciação do recurso, como entender de direito a turma recursal, fecha aspas. Com isso, a condenação de Luan no caso de difamação voltará a ser analisada pelo TJ em São Paulo. A condenação se refere a um artigo do jornalista publicado no site Diário do Centro do Mundo após Zambelli ter apontado uma arma para ele. No texto, ele afirma, abre aspas, Na decisão que negou o pedido de Luan Araújo, os desembargadores do TJSP afirmam que o habeas corpus não foi criado para as finalidades de questionar o mérito da própria condenação. Aí a matéria aqui faz um resumo do que aconteceu nas vésperas das eleições, já trouxe aqui para vocês e traz aqui a única consequência para Zambelli, que é o que eu tinha adiantado. Em agosto do ano passado, o STF atornou o ré sob acusação dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido e de constrangimento ilegal com o emprego de arma. Mas só está ré até o momento, não foi condenada, isso foi em agosto de 2023, ou seja, mais de um ano e está parado lá, mas a gente já está acostumado com essa atuação do STF. Bom pessoal, para finalizar, o PGR Paulo Gonê está com uma iniciativa muito interessante contra essa farra das betes aí, as betes aí foram recentemente regulamentadas de uma forma completamente porca, de uma forma mal feita, sem nenhum cuidado com a população. Mas vamos ver aqui a iniciativa do PGR. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, deve apresentar nos próximos dias o MADIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF, contra a lei que regulamentou a operação das chamadas betes no país. O projeto foi aprovado pelo Congresso em dezembro do ano passado. Gonê vai argumentar, no entanto, que a lei não dá garantias suficientes para direitos básicos do cidadão, como a saúde, e é prejudicial à economia do país por estimular gasto irresponsável, e isso é verdade. Além disso, ele aponta a necessidade de mecanismos mais eficientes de controle sobre possíveis fraudes e para evitar prejuízo a atividades como o futebol, uma vez que quase todas as equipes de ponta do país são patrocinadas por casas de apostas. O objetivo, como a DIN, é que o STF invalide a atual lei e leve o Congresso a aprovar uma regulamentação mais dura sobre as betes. E tem que ser mais dura mesmo. Assim, por mim, no mundo ideal, proibia isso. Proibia, simples assim. Gente, eu conheço. Eu conheço gente aí que gasta o dinheiro que não tem apostando, achando que vai conseguir. Uma pessoa que no dia tinha na conta ali sobrando 200 reais, amigo meu. No dia, 200 reais sobrando pra passar o resto do mês. No outro dia, não tem mais dinheiro. E aí, o que aconteceu? Apostei ontem. E isso é comum, assim. Não é caso isolado. Isso é muito comum. Eu tenho quase certeza aí que todo mundo que tá vendo esse vídeo conhece pelo menos um caso de gente aí que se ferrou por conta das bets. E assim, pior do que as bets, são esses cassinos online mesmo. Essa coisa do tigrinho aí que ficou muito popular também. Isso é uma aberração. Uma aberração completa. Vamos torcer pra que essa ação do Paulo Gonê aqui vá pra frente. Que o STF anule essa lei. Falando mais uma vez, uma lei porca. Uma lei que não tem o menor cuidado com o cidadão. Certo, pessoal? Esses são os assuntos que eu queria trazer aqui hoje. Mais uma vez, agradecemos aí o carinho, todas as mensagens de apoio pro meu pai. Logo, logo, ele vai voltar aqui a fazer os vídeos. Hoje, como eu disse, ele tá voltando pra casa. Depois de mais de uma semana internada, então a gente tá muito feliz com isso, certo? Deixe seu like, deixe seu comentário. Todo tipo de engajamento ajuda demais a gente aqui. Confere se tá inscrito. Se não tiver, se inscreva. Bom, pessoal. É isso. E até a próxima.